Mas você, se bate um Brasil Coreia, você ia torcer pro Brasil, mas... Ele ia torcer pra ser um 3x2 com dois gols do som, tá ligado? Ele ia torcer disfarçadamente pro Brasil. Será que ia mesmo essa pergunta? O gol do som, ele ia dar uma assim, ó, tipo, eu te conheço, coreano, mas... E o Brasil quase pegou na Copa que foi na Rússia, nas oitavas. Porque a Coreia ganha da Alemanha e se o México ganha da Suécia, a Coreia pega nas oitavas. Não pegou por pouco, eu tava na Rússia, né? Obviamente que eu ia colar, né? Agora, Jean, você falou que é de 74, né? Um filho da fila, né? Cresceu nos anos 80 aí, duríssimos os anos 80 do Palmeiras. Queria saber como foi pro Jean adolescente essa época de estádio, você deve ter frequentado muito. Você tava comentando aqui antes da gente ligar as câmeras que você ia no Morumbi, né? Tinha aquela coisa de ganhar o gomo da arquibancada, né? Quais são suas maiores lembranças, assim, de arquibancada? É, eu frequentei muito arquibancada na minha vida, muito mesmo. E até recentemente, né? Depois, evidentemente, trabalhando com isso, frequentar arquibancada pra curtir um jogo de futebol, passa a te, eventualmente, gerar problemas. Então, até parei um pouco. Mas eu curto pra caramba arquibancada, sempre curti arquibancada. Essa ideia de que quem fica na TV tá só no ar-condicionado, falando sobre futebol, vendo na TV, é completamente equivocada, pelo menos em relação à maioria das pessoas. É claro que pode ter um ou outro que não curtia estádio, que não frequenta estádio, que também não tira capacidade argumentativa, não tira capacidade analítica. Eu acho que cada um tem a relação com o esporte que prefere. Eu sempre curti muito ir a estádios de futebol, né? E, independentemente do jogo, independentemente dos adversários, o estádio em si é uma curtição, né? O entorno, vocês sabem bem, por exemplo, o entorno do Allianz Parque, né? O quanto boa parte da experiência de um jogo de futebol se dá. É mais fora do que dentro. O pré-jogo é talvez mais importante que o jogo em si, né? Exato, cara. É muito legal, é um tesão, né? Você fica tomando uma cervejinha, ouvir uma música, curtir com as pessoas, enfim. Eu acho que isso tudo faz parte do futebol. Tenho, sim, essas lembranças dos clássicos jogados no Morumbi, numa época em que você tinha essa coisa. Primeiro que você não tinha a torcida única, né? Que virou... Era para ser um negócio paliativo. E eu até entendia quando era... Se era uma coisa paliativa, beleza. Torcida única, vamos resolver. E aí voltar com determinadas ações que vão impedir a violência, beleza. Mas não, virou a norma. Então era uma época que, porra, a gente ia no estádio e tinha uma coisa muito legal nos clássicos, em São Paulo especificamente, que era assim, você chegava horas antes do jogo, mesmo sabendo que o estádio era grande e que ia demorar para encher. Porque também fazia parte da curtição, né? Ficar com menos pessoas no estádio dos dois lados, um gritando, o outro respondendo e tal. Era uma coisa... Como era menos gente, você também tinha uma coisa ali mais direta e não quer dizer violência, né? Não queria dizer violência, não queria dizer que aquilo fosse gerar algum problema nesse aspecto. E aí tinha coisa que o estádio ia sendo tomado, tomado, tomado. E de repente, o que dividia as torcidas era uma loucura, mas eram só as cordinhas no Morumbi que os PMs colocavam ali. Então, tudo bem, duas cordinhas para fazer um espaço, para gerar um espaço entre as duas torcidas. Fala, Palmeira! Beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição.